Carnal, o que é vida? Tenho recebido muitas perguntas pelo Instagram. Carnal, acredita na influência de Mercúrio Retrógrado? Posso beijar essa careca? E tenho tido vontade de fazer aqui uma gravação especial respondendo essas perguntas. A monogamia é uma fraude? Dicas de livros que contem a verdadeira história do Brasil. Eu vou responder de forma aleatória. Carnal, você assiste BBB, mas também dando um pouco daquilo que eu acredito do meu universo e dos meus valores. Antes só do que mal acompanhado, o que te excita? O que a pandemia mudou em você? Prazer, Carnal. A primeira pergunta é, acha que a educação brasileira vai evoluir algum dia? Se eu não acreditasse nisso, eu não seria professor. Seria como eu ter um paciente que eu acho que deve morrer. Eu sempre acho que todo paciente pode se recuperar ou pelo menos que eu devo lutar até o fim pra que ele atinja a saúde. Qual sua maior dificuldade? Eu sou uma pessoa impaciente, especialmente com pessoas que insistem em fazer a mesma pergunta várias vezes, repetidas vezes, apesar da resposta ser clara e ser pausada. Então, é um defeito meu. Carnal, ser realista demais é ser frio ou ser pessimista? Uma dose de realismo é muito importante porque essa dose de realismo vai impedir o idealismo excessivo que leva ao fracasso. Mas, sem otimismo, ninguém se torna empregado, ninguém tem filhos, ninguém empreende ou ninguém escreve alguma coisa. Carnal, você assiste BBB? Não posso, infelizmente. É no mesmo horário do CNN Tonight. Então, eu sou obrigado a valorizar o programa que eu apareço. Você se sente intimidado pelas meninas no programa? Ou você parece tão tímido perto delas? Eu tenho um cuidado muito grande de não ficar interrompendo quando uma mulher está falando porque, culturalmente, essa é uma prática muito autoritária. Tem até nome essa prática. Então, eu prefiro ouvir perfeitamente o que elas falam e fazer a interferência no momento adequado. Não. Eu sou amigo da Mari Palma, sou amigo da Rita e sou amigo da Gabriela Prioli. Não me sinto intimidado. Pelo contrário, me sinto muito à vontade entre elas. Posso beijar essa careca? Olha, o momento é de pandemia. Talvez não. Encontre uma outra superfície pra beijar. Você vai ser feliz. No livro com o Padre Fábio, eu acho que você foi muito suave com os argumentos. Eu queria caos. KKKKK. Bem, é porque eu sou amigo do Padre Fábio e o fato de ele ser religioso e eu ateu não nos afeta. Porque isso, pra mim, é muito importante. Eu não preciso brigar para impor a minha posição. Eu ser ateu não torna o Padre Fábio duvidoso da sua fé. O Padre Fábio que eu respeito e é inteligente ser religioso não abala o meu ateísmo. Eu acho que a grande lição do livro é que nós não concordamos na questão central da existência ou não de Deus e continuamos gostando muito um do outro, continuamos nos encontrando e as conversas são muito ricas. Eu acho que este é um grande aprendizado. Por que é que eu vou romper com alguém que é honesto e fiel com aquilo que acredita? Por que ele romperia comigo ou brigaria comigo se eu sou honesto e fiel com aquilo que eu genuinamente tenho como princípio? Seria incoerência. E aí, se isso ocorresse, o problema não seria Deus, mas a vaidade minha ou do Padre Fábio. Professor, você sente saudades da Unicamp? Eu pedi exoneração da Unicamp em 2020 e estou ligado ainda à Unicamp como professor convidado. Eu ainda tenho sala lá e ainda pretendo oferecer curso. Sim, tenho muitas saudades porque é uma grande instituição e eu fui muito feliz por mais de 25 anos na Unicamp. Antes só do que mal acompanhado, os ditados são uma sabedoria popular diluída em certo senso comum. O importante na solidão ou na solitude é ter consciência do que você quer. Tanto faz, você pode estar sozinho com pessoas sem contato ou você pode estar sozinho com você mesmo. A grande questão é a consciência e não quem está ao seu lado. Uma pergunta aqui interessante, por que você é careca? A resposta é um pouco óbvia, né? Porque eu não tenho cabelo. Quem não tem cabelo é careca. Eu rapo dos lados, mas eu tenho perda de cabelo em cima. Então, por isso, eu sou careca. Então, a resposta é um pouco óbvia. Pergunta. Dicas de livros que contem a verdadeira história do Brasil. Obrigado. Não existe a palavra verdadeiro. A história que a gente faz do ponto de vista mais científico é verossímil. A verdade é um conteúdo religioso. Então, o ideal não é buscar a história verdadeira, mas ler livros contraditórios, com ideologias contraditórias, com pontos de vista diferentes, para que você possa formar sua própria opinião. Não existe a verdade em história. Existem pesquisas a partir de pressupostos diferentes. Você acredita que a psicanálise é uma pseudociência? A psicanálise, pensando no método introduzido por Freud, especialmente a partir de 1900, com o livro Interpretação de Sonhos, tem um método de observação, tem conceitos, ela expõe a sua metodologia, ela tem diversas vertentes. Quando eu trato de seres humanos, eu não tenho um método verdadeiro, mas eu acredito que a psicanálise é o mais próximo que nós tenhamos de fazer uma análise racional do comportamento, das características humanas. Eu gosto muito da psicanálise, como toda ciência que trata do ser humano, ela tem o imponderável, que é exatamente o comportamento humano. Carnal, o que é vida? Se eu respondi em uma entrevista no programa Provocações para o Abujan, ele fez duas vezes a pergunta, e eu achei que ele não tinha ouvido, depois me disseram que era assim mesmo, que ele sempre fazia duas vezes. De um ponto de vista biológico, é ter ainda seus órgãos vitais e consciência provavelmente funcionando. Mas a vida é subjetiva, ou seja, ela é definida por cada um, cada um de nós busca os seus valores, não existe um modelo prévio, nem uma consciência prévia de felicidade ou de modelo de vida. Logo, a vida é aquilo que você determinar. Como lidar com parentes difíceis? Eu acho que a grande questão é evitar muito contato se são difíceis. Família é um fenômeno permanente. Se você tiver poucos contatos, prepare-se, lembre-se, você não precisa estar com aquelas pessoas, você não escolheu aquelas pessoas, seja criativo nas justificativas, evite cultivar a inimizade, a inimizade dentro da família, e faça o mais curto possível. Sempre haverá parentes difíceis. Esse aprendizado vai servir também para o emprego, onde há colegas difíceis, e para todos os outros ambientes. Qual você acredita ser a maior realização da sua vida? Eu acredito que é ter sido e ainda ser professor. É o título que eu mais me orgulho, é o que eu mais gosto, é o que mais deu trabalho aprender. Todos os outros títulos, obras, publicações ou méritos, são menores do que esse. Eu fui, sou e amo ser um professor. Mozart é superestimado. Acho que sim, porque eu, por exemplo, prefiro Bach, que morreu em 1750, do que Mozart do período clássico. Mas Mozart certamente é um grande gênio, muito importante. Suas óperas, como a flauta mágica, redefiniram a arte da ópera, e é claro, existem outros gênios. Mozart é muito estudado como protótipo e arquétipo de gênio. Mas não se trata de superestimar ou subestimar, mas de gostar ou não de música clássica, música barroca, música romântica, ou outra, ou outro período qualquer. Como ser contra o capitalismo e viver em uma sociedade capitalista? Eu não sei se a pergunta é para mim, porque isso pressuporia que eu fosse anarquista ou comunista, coisa que eu não sou. Eu acho que a sociedade que nós vivemos é capitalista, e todas as pessoas, inclusive os capitalistas, gostam de aperfeiçoar o sistema onde se encontram. Não há sistema perfeito, todos são perfectíveis, e o capitalismo já aperfeiçoou várias características que ele tinha desde o início. Não temos mais o tipo de exploração que nós tínhamos no século XVIII, no início da Revolução Industrial, e ainda há muito a ser feito. A grande questão é se você vive no capitalismo do Brasil ou no capitalismo de Copenhague, na Dinamarca. Essa é uma diferença muito grande entre os diversos sistemas capitalistas. Será pensar demais que o Brasil está sem liderança? Não, seria uma versão otimista, porque pressupõe que nesse momento o Brasil está sem liderança, mas teve no passado. Essa é uma versão bastante otimista. Nós podemos pensar que nunca teve. Essa seria uma versão pessimista. O Brasil tem várias lideranças, mas quando nós discordamos dessas lideranças, a gente começa a achar que elas não existem. Talvez o grande problema seja que o Brasil tem liderança, e essa liderança está nos conduzindo ao abismo. O que a pandemia mudou em você? Bom, me impediu de pegar tantos aviões por dia, me impediu de fazer meus saraus, que eu adorava em casa, me impediu de fazer festas, encontrar amigos e até viajar. Eu tive três viagens internacionais de trabalho e de lazer canceladas no ano passado, e uma já esse ano, em abril, eu estarei em Nova Iorque também dando palestras, já foi cancelada. A pandemia me fixou mais na minha casa, me afastou um pouco do contato físico das pessoas, me tornou mais voltado à leitura e à escrita. Estamos esperando o fim da pandemia, especialmente pelo custo alto e pesado de mais de 200 mil mortes no Brasil. O que não pode? O que me vem à cabeça, naturalmente, a partir da minha visão de mundo, o que não pode, minha visão de mundo, é o racismo. É prova de uma imbecilidade atroz, machuca pessoas, é uma violência e é sinal de limitação intelectual. Eu não posso ser agressivo com as pessoas, eu não posso ser agressivo com todos os que me cercam, mas o racismo é aquilo que pra mim impede que eu continue conversando com uma pessoa. Eu sou muito tolerante com quase tudo, menos com o racismo. Carnal sabe fazer churrasco? Fiz duas vezes, sem grandes desastres e sem méritos enormes. Eu não sou um grande carnívoro, como, até gosto, mas há pessoas na minha família que fazem tão bem com o meu cunhado Adão, que tem tanto prazer com isso, que eu não quero tirar esse prazer quando a família se reúne. Mas eu, normalmente, não faço churrascos. O que te excita intelectualmente? A novidade, pensar fora do esquema comum, ler, interpretar e conseguir lidar com a diferença. Intelectuais, pessoas inteligentes que sabem lidar com a diferença, que não atacam os outros, não te chamam de analfabetos funcionais. Todos que discordam de si, são pessoas que me excitam intelectualmente. Tem algum fã fanático? Bom, é um pleonazo, porque fã vem da mesma raiz da palavra fanático. Aquele que está dentro do templo, um fanático, um fantelso, está dentro de um templo. Os fãs têm um tipo moderado de afeto ou exaltado de afeto? Eu acho que sim, tem algumas pessoas mais insistentes. Mas o fã, geralmente, não só é simpático, como é muito moderado, eu gosto muito das pessoas que gostam de mim, e eu gosto de muitos dos meus fãs, e se algum se excede, esse é um problema muito mais para ele do que para mim. A monogamia é uma fraude? Não, porque não existe uma natureza humana. Logo, há pessoas monogâmicas e felizes, há pessoas poligâmicas e felizes, há pessoas que têm uma companheira, um companheiro, mas têm um relacionamento aberto. Não existe um modelo. Eu conheço pessoas monogâmicas felizes. Não muitas, mas conheço. E também conheço pessoas com grande liberdade sexual, mas que não parecem notavelmente mais felizes. A grande questão é, não se baseie em modelos. Se baseie naquilo que de fato te traz e traduz a felicidade para você. É possível ser feliz dentro do casamento monogâmico, inclusive. Conheço dois casais assim. Carnal, acredita na influência de Mercúrio retrógrado? Bem, Mercúrio, nós sabemos, é o planeta mais próximo do Sol. Ele tem uma característica muito específica, por ser tão próximo do Sol. Se ele é retrógrado no céu, eu acho pouco provável que influencie as pessoas. A presença do médico obstetra altera mais o campo gravitacional da sala do que Mercúrio. Então, é muito mais importante perguntar a massa do médico que fez o meu parto do que do planeta Mercúrio, ou de Plutão, ou de Vênus. A crença em um céu fixo, sobre o qual os planetas circulam, sobre uma Terra plana, é uma crença simpática na Mesopotâmia, onde foi concebido esse modelo. É pouco provável hoje que a gente consiga demonstrar cientificamente que um astro que às vezes está como uma estrela há milhões de anos-luz daqui, possa ter uma influência. Porque quando a influência desse astro chega a mim, provavelmente esse astro já não existe mais. Pergunta complexa. Se um vampiro morder um zumbi, o zumbi vira vampiro, ou o vampiro vira zumbi? Vampiros, ao morderem, transformam as criaturas mordidas em vampiros. Os lobisomens, ao morder em alguém, eles viram lobisomens. Os zumbis, ao arranharem alguém, viram zumbis. Então é lícito pensar que seria uma espécie híbrida, um zumbi vamp, ou um vampi zumbi, ou um lobivampi zumbi, porque as mutações são possíveis. Tenho certeza que não é o problema mais grave que nós estamos enfrentando no Brasil de hoje, já que vampiros, lobisomens e zumbis não são tão frequentes quanto maus políticos no Brasil. Bem, muito obrigado por tantas questões interessantes, algumas eu respondi mais longamente, outras de forma mais curta. É importante pensar no humor, porque o humor desconstrói os discursos sérios ou até opressivos. Continuem mandando. É um prazer conversar com todas e com todos. Foi um prazer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.